Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, penso que os ouvintes dos 10 minutos não se zangarão se aproveitar este tempo de encontro contigo, de conversa contigo, que são os 10 minutos, para reviver na tua presença estes dias fantásticos que pude viver em Roma na semana passada, de dia 19 até dia 24. Aliás, ontem era a festa de São José Maria, que em tantos sítios não pode ser celebrada liturgicamente, por ser um domingo. E, por isso, hoje em muitos lugares de todo Portugal serão celebradas missas, com missas votivas de São José Maria. E, ligando-vos duas coisas, pois posso aqui também, neste tempo de oração, fazer ver como estar perto de São José Maria me ajudou a viver ainda mais intensamente aquelas jornadas em Roma. Foi com um grupo de quase 30 sacerdotes, ordenados a menos de 7 anos da Diocese de Lisboa, e com o cardeal patriarca, Sr. D. Manuel Clemente. Fomos lá para ter o último encontro deste ano leitivo, nada mais, nada menos do que na cidade eterna do coração da Igreja. Ser do Opus Dei, conhecer bem a vida de São José Maria, ajudou-me a aproveitar ainda melhor toda esta experiência fantástica. Logo na primeira noite, ao chegar, no domingo, pois foi possível, com alguns dos que me acompanhavam, ir rezar diante de uma bonita e grande estátua de São José Maria, que está nada mais, nada menos do que numa fachada exterior da Basílica de São Pedro, nos nichos que estão dedicados a fundadores de instituições ao longo da história da Igreja. Pois ali, muito perto da Casa de Santa Marta, onde tivemos a sorte de viver, está essa grande estátua colocada lá, há uns poucos anos, quando era Papa Bento XVI. Ali vão muitas pessoas rezar, tendo primeiro que pedir um favor aos guardas suíços. No nosso caso não era preciso, porque estávamos dentro do Vaticano. E ali me pude lembrar de como São José Maria viveu quase 30 anos. Em Roma, por isso, a sua santidade forjou-se em grande medida nos anos que passou. Em Roma, como sacerdote, como fundador do Opus Dei, dali São José Maria impulsionou a expansão da obra e do seu carisma por todo o mundo. Na primeira noite em que chegou a Roma, São José Maria ficou a viver na Piazza di Città Leonina, que está, para quem olha para a Basílica de São Pedro, do lado direito, por trás da colonnata, ali vivem, aliás, vários cardeais atualmente. Pois no terraço desse, no último andar, no apartamento desse edifício, há uma varanda. Quando São José Maria lá chegou, deu-se conta que estava a poucos metros do Palácio Papal, onde estaria a descansar o Santo Padre Pio XII na altura. Comovido, emocionado, por essa primeira noite em Roma e por poder estar tão perto do Papa, São José Maria permaneceu em oração naquela varanda toda a noite. Rezando pelo Papa, rezando pela Igreja, rezando pela obra, Aprendi, eu e tantas pessoas de São José Maria, a ter um enorme amor à Igreja e ao Papa, algo que todos os cristãos devemos ter, mas que é mais fácil sentir e viver quando o vemos feito realidade na vida de outros cristãos, sejam sacerdotes, bispos ou outros cristãos que estão ao nosso lado. São José Maria desejava que o Opus Dei fosse meramente um instrumento da Igreja ao serviço da Igreja. Tanto que, numa época de contradições contra essa instituição que Deus lhe pediu, que fundasse, ele depois fez este ato interior na sua oração, um ato que revelou um enorme desprendimento, mas ao dizer, Senhor, se a obra não é para servir a Igreja, então destrói-a neste momento. Mas o que sentiu foi como que uma confirmação de que a obra não era dele, era de Deus, que a tinha inspirado enquanto ele fazia um retiro, sendo um sacerdote com 26 anos, ao fazer um retiro em Madrid no ano 1928. Pois, ali, ele sentiu que a obra era mesmo, para ir para a frente. Nestes dias em que, com estes irmãos sacerdotes e em união com o nosso Bispo de Lisboa, podemos rezar em Roma, celebrar, concederar a Santa Missa junto ao túmulo de São Pedro. No final dessa missa, rezarmos todos juntos um credo, professando a nossa fé, renovando o nosso ministério sacerdotal, pois pude também sentir toda esta força do amor de São José Maria à Igreja, procurar imitar a São José Maria nesse amor. Além disso, estava, como dizia, neste encontro, que temos duas ou três vezes por ano, sacerdotes que estão em muitas paróquias, sacerdotes também de várias realidades eclesiais. E aprendi de São José Maria a ter também um grande amor ao sacerdócio. São José Maria tanto amava o sacerdócio, que chegou a pensar, nos anos 50, quando a obra já estava mais ou menos encaminhada, chegou a pensar, deixá-la para fundar uma outra instituição, que fosse exclusivamente dedicada à formação e ao acompanhamento espiritual de sacerdotes diocesanos. Tinha muito no seu coração a preocupação, às vezes pela solidão de tantos sacerdotes que estão em lugares recónditos, afastados de outros sacerdotes, que têm dificuldade em cuidar da sua formação teológica, em cuidar da sua vida espiritual, com tempos de oração, de retiro. Então, desde sempre que ele procurou acompanhar e apoiar muitos irmãos seus sacerdotes, procurando aprender sempre deles, mas também proporcionar-lhes a ajuda que lhe fosse possível. Mas também aqui, tu, Jesus, fizeste uma das tuas. E deste entender ao fundador do Opus Dei que não precisava de sair do Opus Dei, porque também sacerdotes diocesanos encarnados em qualquer diocese poderiam ser chamados por Deus para se santificarem no exercício do seu ministério sacerdotal segundo o espírito do Opus Dei. Estes sacerdotes podiam fazer parte da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. E, graças a Deus, pois são muitas centenas, alguns milhares de sacerdotes os que pertencem a esta Sociedade Sacerdotal. Nestes dias de convívio mais estreito com tantos padres novos, que também nos serviu para rezarmos juntos, para nos conhecermos melhor, para nos divertirmos juntos também e aproveitarmos para saborear a boa pasta e a boa pizza e os bons de gelato e de Roma, pois pude também sentir este, no coração mais vivo, este amor, este espírito de fraternidade sacerdotal que aprendo de São José Maria. Pude celebrar a Santa Missa na solidariedade do Sagrado Coração de Jesus na igreja onde está sepultado o fundador do Opus Dei. Está justamente por debaixo do altar onde eu e um outro sacerdote concelebrámos a Santa Missa nesse dia, Jesus, do teu Sagrado Coração. Dia também de oração pelos sacerdotes. Se por acaso do que agora é rezas comigo, te esqueceste de rezar pelos sacerdotes neste dia, estás muito a tempo, falo agora mesmo. Pede por mim, pede por todos os padres que gravam estas meditações dos 10 minutos com Jesus, pede por todos os sacerdotes do Opus Dei, certamente, e por todos os sacerdotes do mundo, para que sejam santos, para que tenhamos um coração à medida do de Cristo, do de Cristo Pastor, porque temos nós que ser Cristo Pastor para as almas que nos são confiadas. Estes dias foram muito especiais, naturalmente, porque podemos estar muito, muito pertinho do Papa Francisco. Alvons vivemos na mesma casa. Vimos o Papa, numa ocasião, a passar pelo saldo de jantar, nada mais, nada menos do que a caminho da cozinha, onde esteve à conversa com algumas das senhoras que ali trabalhavam. Podemos cumprimentá-lo a seguir no hall da casa de Santa Marta. Despediu-se de nós, dizendo até, vemos-nos na audiência. Lá nos vimos, na audiência, passado um pouco tempo. O Papa, nesses dias, acompanhou muito de perto o encontro mundial das famílias que decorreu em Roma e a todas as dioceses do mundo, da passada quarta-feira até ontem, domingo. O Papa dirigiu uma mensagem muito bonita, que deixo em link na aplicação às famílias do mundo inteiro, num festival da família, que teve lugar em Roma, na quinta-feira à noite. E celebrou também uma missa, em São Pedro, no sábado passado, às seis e meia. Aí lembrou como o ADN da família é o espírito de serviço e a capacidade de acolhimento de uns aos outros. Esse o ADN da família, dizia o Papa, que queria, pois, ajudar a todas as famílias do mundo a darem um passo em frente, um passo em frente para serem mais famílias, pois, segundo o projeto de Deus para a família, que é uma maravilha. O lema destas jornadas da família era Amor Familiar, dois pontos, vocação e caminho de santidade. Algo que também São José Maria tanto pregou, que a vocação ao matrimónio é verdadeira vocação, chamamento de Deus. E que todos nós estamos chamados a fazer parte de uma família. É Deus quem me deu esta mulher, este marido, estes pais, estes filhos, estes irmãos, estes avós, estes primos, estes tios. É ali que Deus me chama a estar, nessa rede de laços que forma a unidade familiar. Que há de ser também um caminho de santidade, de santificação. Ali dá a Deus a nossa espera. Ali se torna Jesus presente em todos os membros da família, e nos laços de amor que os unem. Mas dizia também o Papa, nesse Festival da Família, que às vezes dar um passo para a família significa um passo para abraçar com mais amor a cruz. Porque não falta a cruz das dificuldades, dos desentendimentos, às vezes, nas famílias, das doenças, dos problemas económicos. Toda qualquer família passa por dificuldades. Abraçá-las com amor, como quem abraça a cruz significa. Poder continuar a amar e a dar-se, como tu, Jesus, na cruz, mesmo no meio de tudo isso. Assim nos identificamos contigo. E assim vivemos também união contigo, tantas alegrias que a vida familiar nos traz. Obrigado, Jesus, por estes dias magníficos em Roma. Obrigado por esta jornada, este encontro mundial das famílias. Ajuda Jesus, ajuda a minha Mãe do Céu. É que todas as famílias deem um passo em frente, para viver a sua vida familiar como uma resposta à vocação de Deus, fazendo dela um verdadeiro caminho de santidade. Douto graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.